Gonçalo Alves no centro do ringue, a dar um pequeno toque, o primeiro. Francisco Ludo, 7 metros e 40, do centro da linha de golo, Carlo D. Benedetto vai tentar feitar o guarda-redes, bem o Francisco Ludo, bem o Francisco Ludo, a indicar o golo. Para Gonçalo Alves, simulou a esticada, entre o golo e para o Sequel Mena, depois a esticada a surgir do Mena. Agora para Gonçalo Alves, corredor central, a indicar para o Ronaldo Garcia, a simular a esticada, e depois a bola ali, o golo. Ali a simular, e o Carlo D. Benedetto estava no sítio, no sítio certo, sítio certo, mesmo à espera. O Porto aproveitando a vantagem numérica, e o Carlo D. Benedetto a marcar o primeiro golo para, nesta tarde, para a equipa do futebol Clube do Porto. O Porto a adiantar-se do marcador, Carlos Martins, a valer aqui a vantagem numérica, o Carlo D. Benedetto, o facto é muito alto, estava lá, neste caso, no sítio. Rafa a progredir, movimenta para o Carlo D. Benedetto, mais para trás, ali para o stick do Gonçalo Alves, vai avançar no rinco com o Gonçalo Alves, a tentar colocar, e agora o golo. O golo de Carlo D. Benedetto. Exatamente. Segundo golo da equipa do Porto. E penso que Francisco Velour ficou ali um bocado mal batido. Não vou tanto nessa onda, acho que é um desvio muito subtil do lado, exatamente, há um desvio, a bola é metida à meia altura para Carlo D. Benedetto, que a coloca, está muito perto de Francisco Velour, Velour não tem qualquer hipótese de reação, a bola passa-lhe por baixo, para o segundo poste, está-se a ver aqui no Repoi, é difícil de... Que agora está na moda. Está na moda, e estes árbitros, certamente, têm critérios de intensidade diferentes, não sei se é dos emblemas, não. O Lopes pede um tem-out. Ok, muito bem, mas eu plenamente de acordo nesta tribuna, cidade de Tomar, com a questão do tal falta sobre o Lucas Honório, que depois vermos a repetição, também, penso que, na minha opinião, que ficou para o Rafa, a dedicada ao surgir do Rafa, contra o corpo do adversário, o tenta ganhar a segunda, vai lá o Caio, e para ali a calma, e entregar lá mais para a frente para o Tomás, a virar de golou! Grande golou! Grande golou! Grande golou! Se importa que... Tomás Moreira! Olha, é um passo do Caio, quase de costa a costa, a bola ressalta no stick de um jogador do Futebol Clube do Porto, muda a trajetória, e o Tomás Moreira, que estava ali sozinho, à meia volta, a mandar um bilhete, a apanhar a bola, conforme ela vinha, e a bola a embater no ferro. Uma, Futebol Clube do Porto, a ficar para essa bola dentro da meia pista, com o Reinaldo Garcia, ali na pressão, está o Filipe Palmeira, vai lá o Reinaldo Garcia, depois vem o Filipe Palmeira a desarmar o seu adversário, agora vem a gola! Sporting, golou! Guilherme, golou! Guilherme, golou! Sporting! Sporting! Aqui reduzir, dois para o Sporting de Mar, três para o Futebol Clube do Porto, ainda faltam sete minutos e cinquenta e três segundos, ainda há muito, muito tempo, para jogar em termos de hockey, para ti zero, tal golo que era preciso, Carlos. Exato, uma jogada de contra-ataque, a bola a chegar ao Gazonório, a contemporizar a determinada altura, porque viu que o Guilherme Silva vinha em velocidade furiosa, e deixou que o Guilherme se aproximasse da brisa de Malian, e fez um passe delicioso. para chegar ao golo, agora o Gonçalo Alves a ficar de posse da bola, vai lá com ele o Filipe Almeida, o Gonçalo Alves para controlar ali a bola, no meio de dois, depois passa a bola por trás da brisa, vai lá buscar a bola, lá está a inteligência do Gonçalo Alves, cinco segundos, três segundos, dois segundos, fica ali o Gonçalo de posse da bola e termina o jogo. Termina o jogo, três, dois, vantagem do Futebol Clube do Porto, e termina também a época, termina a época para o Sporting de Mar, que tudo fez.